O Brasil não deixaria jamais de fazer Jogos Paralímpicos à altura do que foi feito nos Jogos Olímpicos. Esse é um tema absolutamente importante para o nosso país e para a nossa sociedade, porque ele transcende simplesmente a questão do esporte. Ele vai mais além, muito mais além. Trata de inclusão, trata de se mostrar a superação, de se mostrar, de se discutir temas importantes como acessibilidade, da inclusão, eu já disse ao início. Portanto, o governo brasileiro dá tanta importância quanto ou até mais importância ao sucesso dos Jogos Paralímpicos do que exclusivamente ao sucesso dos Jogos Olímpicos. Nós damos a mesma importância a um e a outro.